Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade Pra mostrar que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagas Desafio! 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 Eu começo! Eu começo! Você começa? Eu vou te dar! Poucas ideias, sem maldade família, levanta a mão aí, sem maldade Mas é mal satisfação ter ganhado na final Eu dei uma pauta, sem movimento, represento cultural Movimenta! Aê! Na moral, só que só como apresentador da batalha você é legal Eu sou legal? E toda essa maldade Você vai perder de novo? Você tava com saudade? Sim, olha só! A Ruzi tá por um fio Perdeu o tijão, agora é desafio Para de gritar o cover do Dreka Sua sorte é que eu não tirei o seu poder e mostrei sua careca Só por isso quero que você não ganhou Porque aquela batalha sabe que você apelou Tá ligado? Aqui eu terrorizo Igual me acarreca Aqui o moleque é liso Cê quer suar? Moleque doido, eu vou botar aqui você sem dor Se é liso na onde? Se é na maldade, mano, põe essa cara aqui e de novo esconde Se é liso na onde? Sabe que você se acaba Cê tenta ser liso, mas é liso só na barba É só na barba e você é tento pet O meu cabelo é liso e o seu parece um cotonete É isso mesmo, tá mão arriba Moleque doido, você se liga Aê, na moral Aê, aê Aê, ei, 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 ei Sabe que mano, cê não se espelha Sem maldade, camarada, agora assemelha Você quer me engastar, olha só sua sobrancelha E olha só sua cabeça de cutucar a estrela Cala a boca, seu fitalho é esquisito Olha o avião da farm Aterrissando no aeroporto de um mosquito Se fodeu O desafio Big Mike é um round, se perdeu E tá declarada, família É o seguinte, vou contar uma história aqui pra vocês Certo, mano? Eu sei que eu ganhei, Big Mike Vamos fazer votação, eu sei que eu ganhei Tá ligado? Mano Eu tenho 29 anos, saca? Desde menino Muito novo As pessoas olhavam pra mim Cê vai ser careca igual seu pai Aí eu já falava Puta que problema, eu olhava pro meu pai Parecia o pinguim do Batman, mano Eu falava Meu Deus do céu E mano, adolescência Meu tupete começava aqui em cima Tá ligado, mano? Aí os caras me zoavam Eu deixo o cabelão crescer Aí quando eu entrei na faculdade Os caras cortaram meu cabelo Nunca mais cresceu Tá ligado, parça? E velho, foi um processo de aceitação, né, mano? Porque o homem é vaidoso, né, mano? Ele gosta de jogar o tupetinho Colocar um arquinho Sei lá, fazer qualquer coisa com o cabelinho Eu não podia, né, mano? Lá, 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 lá Tá ligado? Tá ligado aí, ó Os caras ali, ó Com o cabelinho bonitinho Ó que da hora Mas eu não podia, né, mano? Eu já E aquele processo de aceitação, né, mano? Será que pá, né, mano? Aí quando eu me libertei, tá ligado? Quando eu falei assim Mano, eu sou careca E eu sou lindo, mano Aí veio o filho da puta Ô, e aí? Cê quer cabelo? E é sério, família O cara me ofereceu cabelo de verdade Tá ligado? Um tratamento aí, mano Que é não cirúrgico Então, mano Quem quer ver o Bob com cabelo Faz barulho Cabelo Mano Cabelo 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 Está declarada, aberta a campanha Bob com cabelo Tá joia, família? A partir de hoje Todo mundo no YouTube aí Hashtag Bob com cabelo Que eu vou lá no meu mano pimenta E o cara vai colocar cabelo em mim Imagina a coisinha que vai ficar Jesus Então é isso, família Tamo junto Gratidão de coração Ó Vai ficar igual o GZ Vai ficar Vai ficar mais bonito que o GZ Esse aniversário tá ali Hoje Eu pregunto em você Esse aniversário tá Vamos cantar parabéns pra Tatá e família Um, dois, três, um Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos Parabéns Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Gratidão aí meus manos Tamo junto Muitos anos 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 Obrigado.